Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Passos e estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Vou fazer a minha audiodescrição, tá? Eu sou um homem branco, de cabelo preto, uso um óculos de armação azul, não uso barba. Hoje eu estou vestindo uma camisa vermelha e por cima dessa camisa um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e do Caminhos da Educação. Hoje o nosso tema é Direitos de Imagem e Crimes Cibernéticos. Olha só, durante a pandemia a gente viveu assim mergulhado no ambiente virtual. Reuniões eram pelo celular, pelo computador. Aniversários cantados pelas reuniões de computador. Então assim, a nossa comunicação já estava muito dependente de computador e de celular. Com a pandemia isso se intensificou mais ainda. Em alguns casos, principalmente entre crianças e adolescentes, a gente observa que teve um aumento assim no número de compartilhamento de fotos do coleguinha. Durante a reunião tirava um print da tela e mandava para os coleguinhas para fazer aquela zoação. Só que você sabia que compartilhar a imagem do coleguinha de alguma outra pessoa sem autorização dela pode ser um problema muito grande? Pode até mesmo chegar a um ponto de ser considerado crime? Então vamos conhecer um pouquinho melhor sobre esse tema. Conhecer melhor o que está por trás de crime cibernético, direito de imagens. A gente vai ouvir aqui num vídeo uma pessoa especialista, duas pessoas especialistas no tema, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Mas antes, fazendo uma retrospectiva, o que é tecnologia? A gente confunde muito o que é uma ferramenta do que é uma tecnologia. Sabia? Tecnologia é o estudo, é uma avaliação, é uma busca por compreender uma técnica. Tudo que tem logia é de estudo e técnica é como fazer alguma coisa. Então se a gente der uma olhada no dicionário, a gente vai ver a seguinte definição, as seguintes definições do dicionário Micaelis. 1. Conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas. Então a tecnologia pode ser associada a isso. 2. Conhecimento técnico e científico e suas aplicações num campo. Então tecnologia é o que se sabe sobre como fazer alguma coisa também. 3. Tudo que é novo em matéria de conhecimento técnico e científico. Então as novidades, o que é descoberto no campo do conhecimento. Veja que tecnologia está sempre relacionada ao saber fazer, como fazer, o conhecimento, o estudo. 4. Linguagem peculiar a um ramo determinado do conhecimento, teórico ou prático. Então como que as pessoas se comunicam dentro da área das ciências biológicas? Como que as pessoas se comunicam dentro da área dos blogueiros, das blogueiras? Isso é tecnologia. 5. Aplicação dos conhecimentos científicos na produção em geral. Então veja que tecnologia está sempre relacionada ao conhecimento. Já ferramenta é uma forma de você pegar a tecnologia e aplicar e executar alguma coisa. Lá nos homens das cavernas, quando eles descobriram que se eles quebrassem uma pedra num determinado formato, essa pedra poderia cortar a carne ou poderia virar uma arma, ele usou a tecnologia para produzir uma ferramenta. Então os primeiros martelos, as primeiras facas eram pedras, simplesmente. Isso já eram ferramentas. E aí depois o ser humano foi aprimorando, criando novas ferramentas com a tecnologia, estudando possibilidades, conhecendo o melhor ambiente e surgindo novas ferramentas. Como pedras para escrever, barro para escrever, desenhar nas cavernas. Pega a pele de um animal ou palha de uma planta para se cobrir, para deixar o chão mais macio. Então tudo isso, a própria roupa, tudo isso são ferramentas. Quando o ser humano descobriu fogo, por exemplo, olha que ferramenta incrível que é o fogo. Protege contra os animais, aquece, altera a qualidade do alimento. Então uma carne pode ser comida crua, mas se ela é comida cozida, a digestão é mais rápida, a absorção de nutrientes é melhor, o sabor melhora. Então tudo isso aí são ferramentas. Hoje em dia a gente também usa muitas ferramentas. Um lápis é uma ferramenta, um celular, uma enxada, os materiais que a gente chama de fato de ferramenta, martelo, enxada, pá. Então isso são ferramentas também, mas um lápis também é ferramenta. E essas ferramentas estão no nosso cotidiano. O tempo todo, em diversas situações do dia a dia, a gente usa ferramentas. Garfo e faca, transporte, ônibus, um carro, uma moto, uma bicicleta, os cadernos, a farda da escola, a mochila, tudo isso são ferramentas. Lá no século XVII, na transição do século XVII para o XVIII, a gente tem um período chamado de Revolução Industrial, onde houve um grande avanço tecnológico, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de ferramentas. O mundo passou a conhecer as indústrias que não existiam antes. Então você produz em larga escala, em grande quantidade, ferramentas, produtos. A máquina a vapor melhora a produção, mas ela tem o porém da poluição, ela produz fumaça, eletricidade, uso de combustíveis fósseis, tudo isso, durante a Revolução Industrial, aprimorou as ferramentas e desenvolveu muito a nossa tecnologia. Até que nos séculos XX e XXI, a gente está agora no século XXI, surge a Revolução Digital. Então o que é a Revolução Digital? Principalmente com o advento da internet, que é essa ferramenta, essa tecnologia que une o mundo todo num lugar só, com o celular, você tem acesso ao mundo todo. Você tem acesso a notícias que aconteceram imediatamente lá do outro lado do mundo, você tem acesso a culturas, a línguas, a conteúdo digital, vídeos, textos, do mundo todo num lugar só, graças à internet. Os smartphones, celulares e outros dispositivos que têm acesso à internet mudaram totalmente a cara do mundo, e isso é um caminho sem volta. A partir do momento que a gente entrou no mundo digital, eu acho que só um evento apocalíptico, um hecatombe, que vai tirar a gente do mundo digital. Acho muito difícil a gente sair do mundo digital. E o que é que eu quero dizer com todo esse apanhado histórico que eu fiz aqui? Desde o homem da caverna até a revolução digital. Quando a gente entra no mundo digital, é um mundo diferente do mundo físico. Se eu chego aqui, não vou fazer isso, lógico, mas se eu chego aqui e dou um tapa na cara de um colega, um outro professor, professora da rede municipal, eu estou cometendo um crime, uma agressão, eu posso ser julgado, eu posso sofrer consequências reais para essa minha ação, que foi errada, foi uma violência. Porém, com o mundo digital, as pessoas têm a impressão de que não vão sofrer consequências físicas no mundo real. Porque está lá no mundo digital, está no celular, as pessoas acham que podem falar o que quiserem, podem transmitir a informação que elas quiserem, disseminar notícias falsas. Então, o mundo digital dá uma ilusão de segurança para as pessoas que elas podem falar o que elas quiserem, que elas podem agredir, que elas podem transmitir a imagem de alguém para onde elas bem entenderem. Porém, hoje a gente está começando a entender melhor esse mundo digital como parte do mundo físico. e as pessoas podem e devem sofrer consequências das suas ações. Então, se uma pessoa comete crime no mundo digital, hoje ela começa já também a ser punida na forma da lei no mundo real, no mundo físico, aqui onde a gente está vivendo agora. Então, é um assunto ainda recente, a revolução digital está acontecendo agora, no final do século XX para o início do século XXI. Para vocês terem uma ideia, não é nem na minha infância, na minha adolescência, não existiam os smartphones. Então, coisa de poucos anos atrás, a gente não tinha ideia de que o mundo viraria o que ele virou hoje. A gente tinha pouquíssimos celulares, celulares pesados, de tecla. Se a gente quisesse tirar foto, a gente tinha que ter uma máquina fotográfica. Hoje em dia, tudo isso está concentrado no celular. Se a gente quisesse fazer uma ligação, tinha que ir até um orelhão, tinha que ir na casa de uma pessoa que tivesse telefone para fazer uma ligação. Então, essa revolução digital está acontecendo agora. E agora, nesse momento, que a gente precisa entender melhor as consequências do mundo digital. Certo? Então, bora lá. A gente vive, a gente faz várias atividades na internet. A gente se comunica, a gente vende. A internet possibilita que você comercialize sem ter uma loja física. Olha que fantástico. Você pode postar lá numa rede social o seu produto e alguém vai lá e compra. Então, dinheiro é movimentado na rede social. Relações são mantidas na rede social. Você pode ter um amigo que mora em São Paulo e você manter contato com ele. graças a essa tecnologia, a essas ferramentas. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o que é esse direito de imagem. É um vídeo de um escritório de advocacia. Então, o pessoal entende de lei. E ela vai falar aqui para a gente sobre o que é manter a imagem segura. O que é um crime relacionado à distribuição da imagem de uma pessoa sem autorização dela. Bora conhecer? Olá, meu nome é Lebetris Moral. Eu faço parte da equipe do escritório do Arte Moral Advogados. E hoje eu tenho tratado o assunto que é o uso indevido de imagem. Atualmente, com a grande exposição das pessoas nas redes sociais, é importante ficar muito atento com o uso indevido da nossa imagem. O ato de publicarmos fotos não significa que isso permite automaticamente que terceiros o façam. Você já teve sua imagem vinculada sem a sua autorização? Ou até mesmo sem o seu conhecimento? Se a resposta foi sim, esse vídeo foi feito especialmente para você. Por isso, não esqueça de deixar o curtir, inscrever-se no canal e nos seguir nas redes sociais. Principalmente no Instagram, onde temos conteúdos super interessantes e exclusivos. E também tiramos diversas dúvidas dos nossos seguidores. Primeiramente, é importante termos em mente sobre o significado de imagem. A imagem não é apenas o nosso reflexo no espelho, mas também tudo aquilo que remete a nós mesmos. Como somos conhecidos em sociedade? A nossa fama. Sem dúvida, existem as possibilidades de uso de imagem. As quais são? Em campanhas publicitárias, na qual você cede a sua imagem para fins econômicos ou comerciais. Em troca, você recebe benefícios, podendo ser em dinheiro ou não, dependendo do acordo feito entre as partes. O outro também é para fins informativos, importantes para a manutenção da ordem pública. Como, por exemplo, quando uma pessoa foi condenada criminalmente e está foragida. Uma pessoa que encontra-se desaparecida. Dentre outros exemplos que são extremamente importantes, que o público saiba. O direito de imagem encontra-se previsto no Código Civil, no Marco Civil na internet e na Constituição Federal. A sua violação pode gerar danos morais, materiais, sendo necessário que cada caso seja analisado por um advogado que entenda sobre a temática. O entendimento sobre a responsabilidade dos provedores encontra-se previsto no artigo 19 do Marco Civil na internet. O qual estabelece que os provedores serão responsabilizados se, após determinação judicial específica, isto é, decisão judicial que contenha a URL e esteja devidamente descrita qual o conteúdo que você pretende indisponibilizar, não retirá-lo. Então, vale lembrar que é muito importante que você forneça a URL e descreva tudo o que você pretende retirar. Tudo o que você entende que foi uso indevido da sua imagem. Cabe destacar o entendimento superior do Tribunal de Justiça neste tocante na súmula 403. Independente da produção de prova, a indenização de publicação não autorizada de imagem de pessoas para fins econômicos ou comerciais. Desse modo, observamos mais uma vez a indenização de forma presumida, conforme abordamos nos nossos outros vídeos, de negativação indevida e cancelamento de voo, os quais eu vou deixar aqui ao lado para quem ainda não conferiu assistir. Além da indenização por danos morais e materiais, aquela pessoa que teve a sua imagem utilizada de forma indevida pode solicitar os lucros que não foram recebidos em decorrência da violação da sua imagem. Aconselhamos, assim, as pessoas que foram submetidas a esse tipo de situação que procuram um advogado que entenda sobre a sua temática, para que, assim, ele possa te aconselhar da melhor forma possível sobre como proceder com essa violação. O advogado vai, assim, ajuizar uma ação que chama a ação de obrigação de não fazer, ou seja, não vincular a sua imagem de forma indevida, sem o seu conhecimento, sem a sua autorização, acumulado com o pedido de indenização por danos morais, materiais, e, se cabível, os lucros que você deixou de receber por causa da violação da sua imagem. Agora, quais são os documentos necessários para essa ação? Como é um assunto muito subjetivo, dependendo das peculiaridades de cada caso, é muito difícil delimitar quais são os documentos, mas são dois muito importantes para comprovar o seu direito. Primeiro, comprovação da publicação que vincula a sua imagem sem a sua autorização. Segundo, se foi para fins comerciais ou econômicos, a comprovação de que foi feita para tal. Agora, eu quero saber um pouco mais de você que está me assistindo. Você já teve sua imagem vinculada sem a sua autorização? Sem o seu conhecimento? Foi para fins comerciais? Ou simplesmente você se deparou com uma publicação em algum local que você nem sabia que existia? Conte um pouco para nós sobre a sua experiência. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o curtir e inscrever-se no canal. Caso tenha restado alguma dúvida, entre em contato conosco através do nosso site, doartemoral.com, ou pelas redes sociais, que estarão na descrição do vídeo. Então, viu aí que pode ser considerado crime, né? Claro que a linguagem do direito é bem específica, tem vários termos que a gente fica meio confuso, mas deu para entender pela fala dela que ninguém tem direito de usar a sua imagem sem a sua autorização. Principalmente se for para fim lucrativo. Se a pessoa pega a sua imagem e cola lá numa propaganda. Também para fins de difamação, que é espalhar a imagem de uma pessoa para, usando em palavras mais populares, esculhambar essa pessoa. O bullying digital existe, a fofoca existe também no mundo digital. Então, a imagem de ninguém pode ser associada a nada, pode ser veiculada em nenhum, na TV, na internet, sem autorização dela. Então, é crime. Olha só, separei dois trechos aqui da Constituição, da Constituição não, perdão, do site do Senado brasileiro, para a gente ver que isso é crime. E olha só, crimes cibernéticos como fraude, furto, estelionato, praticados com o uso de dispositivos eletrônicos, como celulares, computadores e tablets, passarão a ser punidos com penas mais duras. Isso foi em 2021. Olha só, já existia, já era previsto punição no mundo real, no mundo físico, para crimes cibernéticos, mas só em 2021 endureceram essas penas. Então, o ano da pandemia, 2020, 2021, fez a gente enxergar que esses crimes podem ser graves. A pessoa pode sofrer golpes na internet, ela pode ser roubada na internet, ela pode ser difamada na internet. Conforme a nova redação do Código, o crime de invasão de dispositivo informático passará a ser punido com reclusão, que é a prisão, de um a quatro anos e multa, aumentando-se a pena de um terço a dois terços, se a invasão resultar em prejuízo econômico. Antes, a pena aplicável era de detenção de três meses a um ano. Então, a pessoa ficava no máximo um ano presa, agora ela pode ficar até quatro anos. Então, muito cuidado, gente. Às vezes as coisas parecem fáceis, aparece uma forma fácil de ganhar dinheiro, mas você pode sofrer consequências, é crime, você está prejudicando outra pessoa. E aí a gente viu a questão do direito de imagem, entrando agora no crime cibernético, no crime virtual, vamos conhecer melhor alguns tipos de crimes virtuais. Saudações, meu nome é Anderson Patrocínio e sou advogado. No vídeo de hoje, abordarei sobre crimes virtuais. Mas antes de iniciar o assunto, dê uma curtida, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Jurídicos, onde a cada vida você obtém novos conhecimentos. A internet possui o mais abrangente sistema de comunicação global, onde facilitou e otimizou o tempo das relações sociais e comerciais dos usuários, sendo possível realizar de tudo. Fazer transações bancárias, compartilhamento de mensagens e fotos, fazer buscas sobre os diversos tipos de conteúdos, entretenimento, estudo, etc. Mas, com todos os prós e benefícios criados, existem os contras, ou seja, usuários com intenções específicas de lesarem terceiros, por meio de computadores, celulares ou internet, tanto em rede pública quanto em rede privada. Eles quebram sistemas de segurança, descobrem senhas de acesso à rede, fazendo surgir os chamados crimes cibernéticos. Se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sino para receber todas as notificações e não deixar passar nenhum de nossos vídeos. Crimes cibernéticos. São condutas típicas, antijurídicas e culpáveis realizadas no ambiente digital, sendo praticadas dos mais diferentes tipos, como invasões de sistemas, golpes bancários, disseminação de vírus, furtos, falsidade ideológica, crimes contra a honra, aquisições ilícitas de segredos industriais ou comerciais, ameaças, fake news, dentre outros. Como leciona caçante. Qual da atividade onde o computador ou uma rede de computadores é utilizada como ferramenta, base de ataque ou como meio de crime é conhecido como cibercrime. Outros termos que se referem a essas atividades são crime informático, crimes eletrônicos, crime virtual ou crime digital. Formas mais comuns de violação de segurança. Existe o Spire, é um programa espião que envia as informações coletadas para terceiros, quando são instalados sem o conhecimento da pessoa ou usuário, sendo muito danosos. Existe o Cavalo de Troia ou Trojano. Ele é um programa que, além de executar as funções para os quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas, e sem o conhecimento do usuário. O hacker pode obter informações de arquivos, descobrir senhas, introduzir programas e formatar o disco rígido. E Sniffers são programas espiões semelhantes ao Spire, só que são introduzidos no disco rígido e têm a capacidade de interceptar e registrar o tráfego de pacotes na rede. Classificação dos crimes informáticos. Quando o agente utiliza do computador ou qualquer outro meio digital como instrumento de execução do crime, mas não há ofensa ao bem jurídico e inviolabilidade da informação autorizada, ou seja, os dados de outrem, são classificados por crimes informáticos impróprios. São delitos contra a honra praticados através de mensagens, e-mails, redes sociais, como, por exemplo, violação ao segredo profissional, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, incitação ao crime, estelionato, artigos 154, 122, 286 e 171, respectivamente do código penal. Mas, se o crime contrariar a inviolabilidade da informação autorizada, os dados serão classificados por crimes informáticos próprios, como os artigos 313A e 313B do CP. O crime de inserção, modificação, alteração de dados falsos em sistema de informações, quando praticados por funcionário público no exercício das suas funções. Outro exemplo é a criação e a divulgação de programas de computadores destrutivos, que tem como principal representante os vírus informáticos, artigos 154A. São classificados como crimes informáticos mistos, os crimes complexos, onde a norma, além de proteger a inviolabilidade dos dados, protege qualquer outro bem jurídico. Esse crime é praticado nas transferências ilícitas de valores em um home bank, e aos crimes informáticos imediatos ou indiretos. É entendido da seguinte forma, é o delito finto não informático que herdou esta característica do delito meio informático, realizado para possibilitar a sua consumação. Um exemplo para melhor entendimento. O agente ativo invade o sistema de uma empresa de cartões, capturando o número de cartões para, posteriormente, fazer compras pela internet. A Lei 12.737 de 2012, conhecida como Lei Carolina Dickmann, foi criada após a atriz sofrer um crime cibernético, por um hacker que expôs suas fotos íntimas na internet, após o não pagamento exigido por esse invasor. A ação de invadir um ambiente virtual e subtrair dados pessoais já era crime na época, mas não existia nenhuma norma que tratasse especificamente sobre o assunto. Essa lei tipifica crimes ocorridos no âmbito cibernético, como invasões de computadores, produção e disseminação de códigos maliciosos, colnaje de cartões e ossificação de documentos. Posteriormente, veio o Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014, referente à proteção de dados, invalabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas. E, então, surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, a LGPD, traz obrigações aos agentes que realizem atividades de tratamento de dados pessoais, seja como o controlador, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, ou o operador, quem realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive números digitais por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, objetivando proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Foi sancionada pelo presidente Bolsonaro a Lei 14.115 de 2021, na qual amplia as penas de furto e estelionato praticado nos dispositivos eletrônicos. O crime de invasão de dispositivo informático previsto no artigo 154A do Código Penal tinha pena de detição de três meses a um ano e multa. Agora passa a ter pena de recusão de um a quatro anos e multa. O aumento de um terço a dois terços sem invasão é resultar prejuízo econômico. Com isso, finalizo mais um vídeo. Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe nos comentários opções de assuntos a serem abordados. Um abraço e até o próximo vídeo. Então, veja que essa proposta de leis mais duras, mais complexas, mais arrumadas para tratar os crimes cibernéticos como crimes realmente, elas são muito recentes. 2014, 2018, 2021. Então, assim, a gente tem muito o que aprender ainda, mas a dica é muito cuidado com o que você faz, muito cuidado com o que você responde na internet, porque você pode estar sofrendo um crime cibernético ou, às vezes, por achar que é um mundo virtual, você pode estar cometendo um crime cibernético. Se você ameaça, se você difama, fala mal, xinga uma pessoa, comete bullying, racismo, homofobia, você pode estar cometendo um crime, tá? Não é porque é na internet que você pode fazer o que quiser. E cuidado com o que você responde também, que você pode estar cedendo dados seus, você pode estar falando informações da sua vida que podem te prejudicar também, tá bom? Então, é isso. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!